Tá piscando, irmão? Peraí, deixa eu ver. Tá, se tá piscando, tá gravando. Já tamo nós aqui na correria das entregas. Barberagem, posse de cauda. Tá piscando, irmão? Ih, caraca. Tá piscando, irmão? Se tá piscando, já sabe, né, tio? Tá gravando. Tamo nós na correria das entregas aí, mano. Ah, de Hort. Primeira vez numa Hort, malandro. A Hort de quem? Ali, ó. Do motofilmador ali, ó. Motofilmador Luiz. É o Soneca, tio. A Hort é dele, malandro. Caraca, hein, mano. Tô até sem palavra, velho. Primeira vez que eu tô de rolê na Hort. Ele tá fazendo hoje o setor com... De... Ele tá fazendo o setor de Hort hoje, malandro. A motinha dele deu problema. Eita porra, tio. Mais berra, hein, mano. Né, tiozão? O bagulho é monstro, tio. Aí ele ali na minha motinha ali, ó. Caraca, mano. Mais onda, tiozão. Tá pensando o que, irmão? Não vai dar do que a acelera na moto. A moto cortou no giro, não vai dar do mais. Tive que dar uma aceleradinha, né, mano? Não resistir. Tô mais onda, hein, Luiz. Puta merda, velho. Tá. A Hort aqui, mano, ó. De que... Nada mais, ninguém menos do que o Luiz Soneca, maluco. É. Tô pensando o que, tiozão. Ó, vou deixar o teu canal na descrição. Vai ver se põe vídeo lá, caralho. Mas tem que fazer. É. Beleza. Como é que é? Olha os homens ali, ó. Vou pra cima. É. Tô pensando o que me manda. Mediantei. Não fui na cabeça de ai. Em um sintoma. Ó, vem. ى ? Ó, vem. Tô pensando o que eu Side dévoquei. Ó, vem. knotsouanto? Tá piscando, irmão? Ah, isso que tá piscando, tio, já sabe que tá gravando Olha nós no rolê na Rode, malandro Na Rode do Luiz, tiozão É, maluco Tá piscando, tio, será? Ah, tá piscando, já sabe, não Primeiro rolêzinho, segundo rolêzinho de Rode, né, meu O primeiro vocês viram aí, agora eu tô no segundo Bagulha é um ósseo, tiozão É, meu nome é só muito grande Andar de Rode, o meu sonho é ter uma Rode Obrigado, Luiz Soneca É, meu, proporcionou essa voltinha aqui, tiozão Na Rode dele, malandro É, cara, o torque dela é muito show, né, velho É, uma 600 cilindrada, carburada, malandro Becadinha gosta do quartinho Molecaria chora no corte de giro, malandro Ai, co me potece, maluco 730 720 820 820 Gora, vai E aí E aí E aí E aí E aí Eita, nossa, tiozão Muito legal, sem palavras Eita, nossa, tiozão Muito legal, meu sonho é ter uma dessas Eu ainda chego lá, tiozão Eu ainda chego lá, tiozão Eita, nossa, 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 tchau